E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui a gente arrumando a casa, né, depois da mudança. E eu tô aqui com meus ajudantes, né, ajudante número 1 e ajudante número 2. Ajudante número 2. E aí agora a gente vai dar uma organizada aqui. Olha a bagunça que está aqui no momento, né. E olha que era só coisa de quarto e isso aqui a gente ganhou. Imagina se tivesse mais coisa, gente. Olha só. E eu tô mega animada pra começar a arrumar, a organizar tudo. Eu tava lá na casa da minha avó, tava ansiosíssima pra vir arrumar. E aí eu acho que hoje a gente vai passar a primeira noite aqui. Não vai ser a arrumação, mas a primeira noite aqui. Então, vamos começar. A gente vai montar o berço e meu namorado tá guardando ali as peças de um guarda-roupa que a gente ganhou aqui. Só que, tipo assim, tá faltando algumas peças do guarda-roupa, então não dá pra montar agora. E então vamos lá, vou deixar aqui gravando. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Obrigado. Bom, gente, o que a gente tá fazendo? A gente tá separando o que é do quarto, o que é da sala, o que é da cozinha. Isso aqui é o da cozinha, que esses aqui são algumas coisas que a gente ganhou. Menos aqui dali e aquilo ali, né? Mas olha só, o que é de quarto, a gente tá levando pro quarto aí pra facilitar. Aí, olha, a gente ainda não tá arrumando, a gente só tá colocando aqui, debaixo que Pedro e Miguel acordam. Olha só. Quem acabou de acordar? Gostou do soninho, não, filho? Ih, tá fazendo força pra cagar, hein? Mas olha aqui, a gente tá só colocando aqui mesmo, gente. Isso aqui é tudo quarto, tá vendo? A gente só tinha coisa de quarto e ficou assim. Olá! Vou cuidar do meu filho agora, né, filha? Tá falando no quarto lá, no pequeno, burro de cabelo. Tô na minha rua. Bonitão da mamãe. Bom, gente, já tá começando a escurecer, mas a gente já deu uma organizada aqui um pouquinho, né? É, por conta que tá acontecendo muita coisa, mas olha só. Aí a gente colocou tudo que a gente tem de cozinha, tipo, aqui em cima, ó. Ainda não tem nada nas gavetas, nem nada, porque a gente vai limpar, olha. Tá meio sujinho. A gente vai passar um pano. E aqui também. Aí a gente colocou tudo aqui, mas olha só, a gente já colocou o armário no lugar, aquela mesinha ali no lugar. Quando a gente tiver uma geladeira, a gente vai colocar aqui. Ainda tem essas coisas que são de quarto, que são roupa. Aí tem também aqui em cima, que tem que limpar aqui dentro, olha. porque a gente não limpou o dia que a gente veio dar uma geral na casa. Olha só, esse aqui era do antigo dono. E tem que dar uma organizada. Aí também ainda tem essas coisas aqui pra organizar, olha. Também tem ali. Aí aqui são as coisas que a gente já tirou da caixa. Ele é lixo, e essas duas caixas já estão desocupadas. Ah, eu coloquei um calendário aqui, olha. E aqui eu vou colocar tipo umas regrinhas da casa, né? Pra sempre manter a casa organizada. Mentira. Aí olha só, aqui, aí o cestinho aqui pra não ficar no banheiro pra não ficar muita coisa. Como a gente ainda não tem lixo, então eu deixei essa caixa aqui pra vender de lixo até por enquanto, ó. Aí já colocamos algumas coisinhas aqui. Olha só. Assim. Né? E aqui também já colocamos algumas coisinhas. Ai, gente, é muito legal ver as coisas no lugar, tudo bonitinho, né? Ah, tem um quarto pra mostrar. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá montando o berço, né? E... Não, ai... Tá terminando. E aqui, ó. Tipo, tem umas coisinhas. A gente vai ter que tirar a cômoda ali porque ele pega sol porque ele pega sol senão estraga, né? Mas é isso. E é lá o bebejão bonitão. Né? Coisa linda. E aqui temos a montadora. Os montadores, né? E o espelho tá bem sujo, né, gente? Mas é isso. Gente, olha só. Já tá muito, muito melhor. Já tá bem mais arrumado. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Aqui tá assim. Assim. A gente ainda vai... Tipo, tá arrumado. Falta organizar, né? Aí a cama aqui. O bercinho, olha. Tudo bonitinho aqui, ó. Aqui também. Já tá tudo aqui dentro, olha. É esse aqui. Fechou. Aqui. Aqui dentro também, olha. Já tem algumas coisas aqui na ceitinha do Pedro Miguel. Olá. Só aqui que tá bagunçado mesmo, né? Que tem que montar o guarda-roupa porque essas coisas aqui são do guarda-roupa, entendeu? Então ainda não tá montado. Mas olha só a cozinha também. Já tá bem melhor. Aqui a gente tá guardando as coisinhas, olha. Como é que tá ficando. Aqui. Aqui a pia. Aqui dentro a gente lavou. Quer dizer, o namorado lavou, né? Olha. Tá bem sujo, cheio de vasilha, né? E tá bem melhorzinha. Aqui. Já colocamos um arrozinho aqui dentro, olha. Aqui tá sem luz, né? Então não adianta mostrar que tá bem sujo. E tipo assim, a gente tá sem comer ainda e sem beber água. E já tem muito tempo que a gente tá aqui. Então provavelmente vai ter algumas coisas que vai ficar pra amanhã. Então vamos ver como é que vai ser. Mas enfim, olha só. Tá bem bonitinho. Lógico que o banheiro mas não mexeu mais nada depois, né? Então é isso. Mas ó. Bom, gente. Hoje já é outro dia. Ontem acabou que a gente não passou a noite aqui por conta que não tinha fogão nem geladeira ainda, né? Então não ia ter como a gente cozinhar e nem comer nada. Então a gente resolveu ir pra casa dos nossos pais pra poder comer e pra poder beber água. E hoje de tarde, na verdade, a gente voltou. E hoje a gente então vai passar a primeira noite oficial aqui. E a gente tá indo lá no mercado comprar algumas coisinhas e comer alguma coisa, né? Pra gente não ficar com fome. Sim. Então vamos lá. Com mais? Obrigado. Oi. Bom, gente. Eu vou falar um pouquinho embaixo porque já tá a noite e o Pedro e o Miguel já estão dormindo. Mas vou mostrar pra vocês aqui a realidade, né? O fogão já chegou, graças a Deus. Então a gente já pode fazer algumas coisinhas de comida, né? Tipo, você não pode fazer nada que vai guardar na geladeira. Mas olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, e aí a gente vai fazer uma pipoca pra passar pro merdinho na casa, né? Normalmente as pessoas compram alguma coisa chique e tal, né? Mas como a gente tá sem condições, né? A gente tem muitas coisas pra comprar. A gente vai comer pipoca com água mesmo, tá? É a realidade, gente. Mas tá bom, né? Tá ótimo. Se tivesse um pouquinho pelo menos, mas não tem, né? Essa é a realidade. Vamos só armar os feios pra mostrar quem tem de comida. Ó. Olha só, gente. A gente só tem isso de comida. Gelatina não dá pra fazer que tem geladeira. Você quer uma farinha. O que que eu vou comer essa farinha? No momento não tem nada, né? Amido de milho. Essa bolacha aqui que já comeu 300. 300. E já enjuou, né? Já comeu muito. E aqui não tem nada, né? Tô. Mas olha só. A gente tem que fazer um pouquinho. Bem gostosinho. E ele não sabe fazer pipoca, gente. Vamos fazer as pipoquinhas aqui. Ah, a água bem gostosinha daqui mesmo, né? Ó, que delícia. Nhaau. Gente, é isso aí. Os humilhados serão exaltados. Adivinha o que que eu achei? A gente não vai beber só água com pipoca. A gente vai beber suco de limão. Tô feliz. Porque, de repente, a água com pipoca não deve ser bom, não, né? E eu falei, pelo menos deixa um suquinho. Olha só o suquinho de limão. Tô feliz. Vou fazer, né? E olha só, a pipoca tá pronta. Que delícia. Já tô se depurando. Olha só que gostoso. Que gostoso. Gostou? 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 vou dormir muito feliz hoje eu achei bem mais legal tipo assim fazer a própria comida sabe fazer pipoquinha fazer o suco como que tivesse comprado alguma coisa própria eu achei tipo tá gostoso eu gostei tem uma pipoquinha pena que a gente não tem um wi-fi então a gente viu um filme então vamos ver as fotos ai gente vou mostrar pra vocês o Miguel tá dormindo olha só que bonitinho da mamãe só não sei se vai dar pra enxergar né meu gente olha aqui bonitinho da mamãe então não sei pra que eu mandei beijo bom gente já enxemos o buchinho e agora a gente vai dormir boa noite pra todo mundo mesmo sei que hora vocês estão vendo esse vídeo deixa seu like se inscreve aqui no canal me segue lá no instagram que vai estar aparecendo aqui um beijo tchau boa noite oi 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 Obrigado.